E hoje, na igreja, acontece a mesma coisa. A igreja, hoje, é um ônibus que está, por vezes, derrapando onde tem lama. E o ônibus está cheio de pessoas, mas ninguém quer descer para poder empurrar. De que maneira eu me refiro a isso? No seguinte sentido, a maioria de nós sabe que, como igreja, temos enfrentado crises. Mas o que a maioria prefere fazer? Sentar, fechar os olhos e fingir que está tudo bem. Fingir que não tem nada acontecendo. E isso não é cristianismo, segundo a Bíblia, isso é covardia. Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, está tudo bem, está tudo bem. Não está tudo bem. Existem coisas que nós, como membros, podemos fazer, mas não devemos esperar sempre que os pastores operem reforma. A irmã White fala que se formos esperar a reforma de pastores para que a igreja seja reavivada, o que ela diz? Nunca vai haver a reforma, mas hoje, justamente isso tem acontecido. As pessoas não estão muito preocupadas com o andamento da situação. Muita gente diz, não há o que temer. Bom, hoje tem divisão que ordena a mulher, nos Estados Unidos e na Europa, contra a posição oficial da igreja. Isso é um problema ou não? A igreja, como órgão oficial, e eu acredito que Deus tem trabalhado e utilizado, porque na última Conferência Geral, cada aberração que foi sugerido para poder ser colocada em pauta, e a Conferência Geral rejeitou. Então, isso quer dizer que Deus tem falado através da Conferência Geral. Mas outras uniões na Europa, e semana passada mesmo eu conversei com uma irmã, ela falou, Siverino, que na Europa é muito comum ordenar a pastora, mesmo que a Conferência Geral tenha rejeitado essa visão. É muito comum um pastor na América do Norte crer na vitória sobre o pecado, e o pastor da América do Sul falar que ele é um herege. Por exemplo, outro dia um pastor amigo falou, olha, Siverino, vocês têm que parar de publicar esses livros do Dennis Priby, ele é um herege. Só que foram formados pela mesma denominação, mas um acredita numa coisa, e o outro acredita numa coisa oposta. Temos um problema aqui ou não temos? Outro acredita que Jesus era pós-lapsariano, aí o outro acredita que era pré-lapsariano. Temos um problema aqui ou não temos? Um acredita que a expiação foi completa na cruz, outro tanto acredita que não foi completa na cruz. Um pastor da divisão sul-americana nem sempre pode pregar na norte-americana, e um pastor da norte-americana nem sempre pode pregar na sul-americana. Por quê? O Steve Ball foi pregar há pouco tempo na... Acho que foi no Panamá. E ele não foi permitido pregar, foi pregar numa igreja adventista. O pastor Walter Veidt é um pastor da igreja, da divisão sul-americana, sul-africana, mas ele vem ao Brasil, ele não pode pregar na igreja. Ele até fez um sermão, eu quero a minha igreja de volta. Então hoje existem problemas muito sérios, e o que a maioria dos membros tem feito? Realmente a maioria dos membros tem feito isso. Não, não tem nada de errado, não. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo, porque é muito comum a gente falar essas coisas que eu tô falando pra vocês aqui, que todo mundo aí sabe, informação acessível, já achar que eu tô falando mal da igreja. Nós precisamos ter um mínimo de personalidade pra poder encarar e entender que as coisas não estão boas. Isso não quer dizer que a igreja é Babilônia, isso não quer dizer que a igreja vai cair, porque a irmã White falou o quê? A igreja pode parecer que está prestes a cair, e mais não, não cairá. Mas o fato de a irmã White falar que, embora exista problema e ela não vai cair, não é motivo pra que eu sente bem confortável na minha cadeira e deixe o circo pegar fogo. Nós precisamos, como membros, fazer alguma coisa. E a primeira coisa que precisamos fazer é reconhecer que existe um problema. porque enquanto eu continuo na cegueira, que é uma cegueira, meus irmãos, e achar que tá tudo às mil maravilhas, nós vamos continuar em rota de colisão com o iceberg. Não tem jeito, não. Como membros, nós precisamos despertar do sono, porque a igreja está cada dia se desfragmentando. Ó, não faz pouco tempo, agora, três semanas atrás, um amigo, que era brasileiro, fez teologia, é pastor nos Estados Unidos, ou eu pregar no Rio de Janeiro. Não deixaram ele pregar. Falaram, não, você pode ser pastor lá, não é aqui. Aqui você não tem carta branca. Mas lá é um pastor até com certo destaque. Ele tá até entre os seis candidatos a ocupar uma posição importante na Conferência Geral, tá sendo preparado pra isso. E ele não pode pregar aqui no Brasil. E aí? Como que nós somos uma igreja mundial? Vocês entendem o problema? Cadê a igreja mundial? Que cada um só prega na sua união, cada um só prega na sua divisão. Se você crê diferente de mim, você é rejeitado. Se ele crê diferente, ele é rejeitado. Não pode pregar na minha união e nem eu na dele. Aonde está a igreja mundial? A igreja mundial, eu acredito que, em grande parte, por culpa da própria membresia, está se desfragmentando debaixo dos nossos olhos e ninguém tá percebendo. Ou, alguns estão percebendo, mas a maioria não. Mas isso se chama auto-cegueira. A gente não pode continuar na auto-cegueira. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Quando uma união ordena uma mulher, isso não é uma coisa de pouca importância, não. Isso é muito sério. Os sacerdotes eram homens ou mulheres? Jesus foi homem ou mulher? Foi homem. Tanto que Deus deu discernimento à Conferência Geral que eles rejeitaram esse voto. Isso foi rejeitado. E o pastor Steve Bort tem um artigo. Eu não sei ainda se retiraram esse artigo. Mas quando ele era delegado, ele fez um artigo e colocou o rosto dele em seixo. Ele falando que algumas pessoas de determinada união queriam propor que fosse eleito também pastor homossexual. Ele falou que isso não foi nem aceito para ser colocado em pauta. Não foi nem aceito para ser colocado em pauta. Mas alguns dirigentes de algumas uniões cogitaram a situação. E só o fato de se cogitar isso já é muito grave. Já é muito grave. Mas aí a igreja não aceitou. Isso nem entrou em pauta. Falou, isso aí não vai nem entrar em pauta. Isso é inadmissível. Mas alguém cogitou a possibilidade. Alguém cogitou a possibilidade. Vocês não acham que temos um problema grande aqui? Irmãos, nós temos grandes problemas. O problema é que nós estamos aplicando uma visão eufêmica a um grande iceberg que está diante de nós. e nós não podemos ficar acomodados com isso. Nós não podemos. Ah, eu não vou falar isso porque eu não quero perder a minha reputação. Bom, homens já perderam a vida por causa disso. E hoje mesmo tem homens colocando o seu nome à frente, mesmo dentro da igreja. O pastor Steve Bohr. Quem conhece ele aqui? Ele é um pastor maravilhoso. Ele coloca o rosto em seixo. E eu acho que ele ainda não foi removido da obra por um milagre. Pastor Dennis Pribbe também. São pastores da nossa igreja. É o outro que não tem medo. Ele não tem medo. Ele fala mesmo. Joe Cruz, que morreu há pouco tempo. Doutor Herbert Douglas, que inclusive escreveu esse livro aqui. Esse livro aqui é maravilhoso. O pastor Colin Stand, Russell Stand e muitos outros pastores têm colocado o rosto em seixo sem medo. Mas agora é claro que muitos, comparado a uma minoria, né? Porque a grande massa dos pastores, na verdade, eles não têm coragem de colocar o rosto em seixo. Ó, outro dia mesmo. E isso é muito comum acontecer. Mas outro dia um pastor do Sul, não vou falar o nome para preservar a imagem dele, ele falou assim, olha, vocês estão fazendo a obra que a gente deveria estar fazendo. E ele falou, muitos pastores não assumem publicamente a posição porque sabem que vão, que a cabeça deles vai rolar. Mas a obra é essa daí. Ele falou, é um absurdo a gente vender um livro que deveria estar sendo dado de graça por 50, 60 reais, que é o grande conflito. E nós, sendo uma formiguinha, no período de impacto, a gente vende a 10. A gente tem a nossa tradução, né? Nós traduzimos o livro. Então, meus irmãos, existe um problema e nós não podemos continuar apáticos a esse problema porque senão Deus vai cobrar isso da nossa mão. Aí, naquele dia, nós vamos ver que a maioria da igreja se perdeu e aí Deus vai falar, se você tinha noção, então por que você ficou quieto? Por que você não levantou a sua voz? Por que você não se posicionou? Ó, ML Andressi, nós vamos ver daqui a pouco, que foi um teólogo que se posicionou contra incoerências entrando na igreja, perdeu a credencial, foi maltratado, até morreu, mas ele não se importou com isso. Andressi foi um dos maiores eruditos que a igreja já teve. A teologia do santuário, ele tornou magnífica. A expiação em três fases, ele que sintetizou da maneira que conhecemos hoje. Ele que fez o comentário do livro de Hebreus e o comentário do livro de Isaías, ele era uma autoridade, um grande erudito. Mesmo o doutor Herbert Douglas também, que era um grande homem, se dobrava diante da envergadura de Andressi no quesito santuário. Mas ele não temeu. Ele falou, olha, eu não vou deixar a minha denominação ser dividida diante dos meus olhos, eu vou protestar até a morte. E de fato ele protestou até a morte contra os erros. Hoje, se alguém falar assim, eu vou bater uma curva dentro da igreja, é bem capaz da minha embresia não falar nada. É bem capaz da maioria ficar olhando e falar, normal, ninguém questionar. Ó, no Campuri usaram o machado do Minotauro, que é um jogo diabólico, para inaugurar o negócio. Todo mundo venerando aquele machado e ninguém falou, mas será que isso não está errado, né? Minotauro é um jogo muito terrível que tem aí, diabólico. E aí ele se tornou símbolo de Barreto, né? Que tem aquele monte de peão, ele é um touro. E aí para inaugurar lá o Campuri usaram justamente o machado do Minotauro. E aí ele surgiu assim, aí todo mundo pegou e cortaram o negócio com o machado do Minotauro. Uma coisa promíscua, porque é um touro promíscuo, uma coisa horrorosa. Será que ninguém ali teve discernimento e falou, gente, será que isso não está errado, não? Será que a gente não está misturando as coisas? Porque isso aí representa paganismo, mentira, idolatria, tanta coisa ruim. Ninguém se questionou. Então olha só para você ver como que a cegueira está grande. As pessoas precisam começar a se questionar. Mas será que isso está certo? Será que isso é correto? Será que realmente é dessa maneira? Porque senão nós só vamos estar dentro do barco sem estar preocupados com a direção. Meus irmãos, a igreja não é pastor, a igreja são pessoas. Deus vai nos responsabilizar pela nossa omissão. Se a gente não tiver o mínimo de coragem para se levantar, olha, isso aqui não está certo não. A casa de Deus não é lugar de ficar fazendo escola de samba com bateria e você falar do melhor jeito possível, é claro, com educação, não precisa você agredir ninguém para fazer isso. Se a gente não começar a fazer isso e continuar vendo as coisas erradas entrarem ou piorem das coisas que a gente nem está vendo. Deus vai requerer o sangue de muitas pessoas da nossa mão. Eu poderia contar inúmeras histórias para vocês de pessoas que entraram na igreja e se chocaram com o que viram e saíram. Ah, eu estou falando mal da igreja? É claro que não. Só estou fazendo um sinal de alerta aqui que a gente tem que abrir os nossos olhos para ver o que tem acontecido. e isto, identificar o erro, é discernimento e não juízo. E se você identifica o erro, o que você pode fazer? Você pode trabalhar com muito jeito. Chega e fala para o ancião, chega e fala lá para o diácono, olha, assim, assim, assado. Conversa com o pastor. Pastor, olha, eu estou lendo esse livro aqui e tal, é da irmã White, o que você acha? Conversar, dialogar, não precisa bater de frente. Persuade pela palavra, mas isso implica que o próprio membro precisa estar desperto. Porque se o membro estiver cego, como é que ele vai ajudar outros? Não vai ter como. Não vai ter como. Então nós precisamos, no mínimo, buscar a nos informar. É claro que eu não vou buscar informação nos vídeos de YouTube, porque o que tem de gente doida aí, falando mentira, conjecturas falsas, não. Então, vocês podem pegar os próprios livros que nós temos e analisar com a visão real, séria, que nós já vamos chegar à conclusão que, como membros, precisamos fazer algo. E urgente. Nesta manhã, eu quero estudar com vocês a divisão teológica na IASD. E eu quero que vocês notem, por aqui, pelos livros, pastora Everett Douglas, morreu agora, dois, três anos atrás, um renomado doutor da Igreja Adventista, ajudou a confeccionar os comentários bíblicos, um homem reconhecidíssimo no mundo inteiro. Ele escreveu esse livro aqui, A Mensageira do Senhor, também, que é uma das obras mais fabulosas sobre a biografia da Irmão White. O livro Questões sobre Doutrina, ele mesmo já oferece algumas informações, como vamos ver, relevantes. Esse livro aqui do pastor Ron Dufel, eu não sei se pronuncia assim, mas ele fez um trabalho maravilhoso sobre o desenvolvimento doutrinário da IASD. Como que eu vou saber se mudou alguma coisa hoje, se eu não sei como foram as doutrinas no passado? Olha, se alguém hoje começa a falar assim, olha, nós cremos na imortalidade da alma, digamos que comece a falar isso. daqui duas gerações, o que vai acontecer com os que vão viver ali? Vai achar que é uma doutrina nossa. Mas aí, se ele não buscar lá no passado, ele não vai perceber que houve uma mudança. Então, nós precisamos abrir os livros. Olha, são documentos, coisas importantes que Deus nos deu para nos auxiliar, para a gente saber para onde caminhar. Essa divisão teológica aconteceu em 1957. Em 1919, houve uma das primeiras conferências bíblicas dos adventistas, porque nesse período a movimentação ecumênica estava muito, 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 muito forte. Então, fez-se necessário fazer uma conferência onde os adventistas quiseram deixar muito claro a sua posição doutrinária. Nós somos pré-lapsarianos, eles diziam, cremos que Jesus tomou a natureza pecaminosa, acreditamos na plena vitória sobre o pecado, acreditamos no dom de profecia manifesta em Ellen Goldwhite, não luz menor, mas de igual inspiração que a Bíblia é sagrada, acreditamos em uma expiação que não foi completa na cruz, acreditamos em várias coisas. Tudo isso aconteceu em 1919. O tempo foi passando. O conservadorismo foi diminuindo. E aí chegamos à década de 50, onde o nosso presidente era um homem chamado Rubens Figuir. Rubens Figuir, ele era um homem que visionava mais as relações do que a integridade doutrinária da igreja. E ele se preocupava muito com a questão da rejeição do mundo evangélico. Para ele, deveria existir uma maneira de sermos um pouco mais aceitos, porque éramos considerados seita. Ninguém, assim, na verdade, na época, considerávamos adventistas satânicos, demoníacos, que acreditavam que Jesus era pecador, por crer em natureza pecaminosa, pois eles não entendem definição de pecado. O calvinismo era predominante. Então era quase que impossível harmonizar as doutrinas evangélicas com as doutrinas adventistas, porque elas eram muito contrastantes, demasiado contrastantes. E aí Rubens Figuir se lançou ao desafio, mais tarde, de tentar aplicar uma nomenclatura à nossa doutrina que não assustasse tanto os adventistas. Tanto que ele mesmo fala, ele mesmo fala, Figuir, e nem sou eu que estou falando, está registrado no livro da casa. O ponto especial de interesse e testemunho de que o livro Questões sobre Doutrina não representa nenhuma mudança na doutrina adventista, o que aparentemente confundiu alguns foi o fato de termos evitado fraseologias adventistas. Ao longo dos anos, os adventistas desenvolveram um vocabulário próprio, que diz muito para eles, mas nem sempre comunica aos não-adventistas a ideia pretendidas. O livro busca apresentar de maneira mais clara possível a razão da nossa esperança, de modo sincero, investigadores não-adventistas possam entender. Na introdução. É, na introdução. Então, o que aconteceu? Eles falaram assim, Rubens Fignão, vamos mudar só os conceitos, a ideia. Mas como nós vamos ver, agora há pouco, daqui a pouco, ao mudar, talvez, os termos, mudou a ideia teológica também. Mudou a ideia teológica. Isso foi inevitável. Então, eu quero que vocês percebam comigo que hoje nós temos uma crise maior do que nós imaginamos. O inimigo tem trabalhado para reverter a nossa visão doutrinária. Isso tem acontecido ao longo dos anos, debaixo dos nossos próprios olhos. E ninguém tem percebido. Tanto que hoje, coisas que não eram nem aceitas no passado, hoje já são pontos fixos. São coisas normais, todo mundo aceita, e se você não acredita daquele jeito, você quer o errado. Aí eu pergunto, eu vou seguir qual igreja agora? Qual o desculpo doutrinário? De 44 a 57 ou de 57 para cá? Porque vocês vão ver que são duas coisas diferentes. Em aspectos mais principais, são duas coisas diferentes. Hoje eu vou crer numa expiação completa na cruz, como os evangelhos, ou eu vou crer até, como até 57? Uma salvação em três fases. Santo, santíssimo, santo, pátio santo e santíssimo. Qual visão que eu vou crer? Para mim, são coisas diferentes. Gente, para mim, dizer que a expiação é completa é pátio. Para que santo e santíssimo? Então, existe um problema real. Não é uma mera opinião. Não é uma mera opinião. Não é uma mera questão frasiológica. Dizer que a expiação foi completa na cruz, eu estou dizendo que Jesus fez algo por mim, pátio, cruz, mas não vai fazer algo em mim, santo, santificação, ou no santíssimo. De maneira que, se o trabalho de Cristo foi completo na cruz, o que ele está fazendo no santuário hoje? Não foi completo? Para que juízo? Se foi completo? Então, as incoerências são grandes. Na verdade, é que nós precisamos ir fundo dentro do tema. Se foi completo na cruz, para que 1844? Agora, se não tem 1844, cadê o adventismo? Você vai desmontando as nossas doutrinas todas. Então, quando se mudou, ah, não, é uma questão de semântica, frasiologia. E o estrago está acontecendo. Eu quero estudar com vocês o contexto da publicação de questões sobre doutrinas. Ó, sabem de quem é essa frase aqui? Esse é o clássico mais polêmico da história da Igreja Adventista. Isso aqui foi George Knight que colocou. George Knight, ele não crê na teologia tradicional, mas por ser um historiador, ele foi muito honesto nos adenos que ele fez. Por exemplo, essa aqui é a edição anotada. O que ele fez? O que foi necessário fazer? Foi necessário ele esclarecer o livro. Então, essa edição de 2003 em português já saiu com as notas de George Knight, onde ele diz no próprio livro que a liderança adventista na época foi desonesta com os evangélicos. Ou seja, eles faltaram com a verdade. Eles faltaram com a verdade. Mas vamos, vamos avançar e vamos ver isso. O irmão Tarcílio vai ler pra gente. Nós vamos ler agora o contexto desse drama. Donald Gray Bunhouse, um pastor presbiteriano que tinha um programa de rádio chamado The Bible Study Hour, o estudo, a hora de estudo da Bíblia, ele era um destacado líder da ala conservadora do protestantismo americano. Ele fundou a revista Eternity no ano de 1931. Extremamente calvinista esse homem. Extremamente calvinista. Mas ele tinha algumas ideias quanto à justificação pela fé. E isto é normal, que se harmoniza com a nossa visão de justificação pela fé. Isto é natural. Ok. Agora o que acontece? Este homem tinha um programa de rádio. E certa vez, ao apresentar o seu programa, um dos nossos pastores ouviu o sermão dele e falou, olha, é a nossa visão de justificação pela fé. E aí entrou em contato com ele. Começaram então um contato. Então, só vamos conhecer os envolvidos no drama, depois a gente constrói a ideia. Este é um dos envolvidos no contexto de questões sobre doutrina. Donald Baumhouse. Agora o segundo, Walter Martin. Walter Martin. Ele trabalhava como editor-conselheiro na revista Eternity. Ele se especializava em pesquisas sobre as seitas e publicou no ano de 1953 um livro sobre as testemunhas de Jeová chamada Jeová of the World War. Outro envolvido, o pastor Anderson. Outro envolvido, o pastor Umrun. Pode ir lá, irmão Tassilio. Representantes Adventistas. T. E. Anru, presidente da Associação Leste da Pensilvânia. Roy A. Anderson, editor da revista Ministry. Ao início, foram quatro, dois contra dois nos diálogos. Mas aqui tem outro personagem também envolvido no questões sobre doutrina. Leroy E. Fromm. Fromm, secretário de campo da Associação Geral. Fromm, estudou no Pacific Union College e na Walla Walla College. E finalmente se formou em Washington Training Center. Envolvido também no drama. Esse também estava envolvido, que eu mencionei agora. Walter Reed, secretário de campo da Associação Geral. Ruben R. Fueger, presidente da Associação Geral. Ele era o presidente da Associação Geral quando o livro foi publicado. Outro personagem envolvido. Millian Lawrence Andresen. 1876 a 1962. Talvez um dos maiores eruditos que a igreja já teve. Ele era um homem de grande capacidade. Aqui, o currículo dele. Ele foi o que mais abertamente se opôs a questões sobre doutrina. Andresen serviu à IASD como presidente da Associação de Nova Iorque. De 1909 a 1910. Presidente da Hotsham Theological Seminary. 1910 a 1918. Reitora acadêmica da Atlantic Union College. De 1918 a 1922. Reitora acadêmica da Washington Missionary College. De 1922 a 1924. Presidente da Associação de Minnesota. 1924 a 1931. Presidente da Union College. de 1931 a 1938. E secretário de campo da Associação Geral. De 1941 a 1950. Ele tinha um currículo muito bom. Ele serviu como professor no Seminário Adventista de 1937 a 1949. Sendo o mais influente teólogo e autor da igreja nos últimos anos da década de 1930 e durante a década de 1940. Andresen se aposentou no início da década de 1950. Nós não estamos falando de um homem leigo ou de um homem que não conhecesse muito bem a doutrina. Ele foi um teólogo de uma envergadura brilhante. Brilhante. Tinha conhecimento do grego, hebraico. Ele realmente sabia o que ele estava falando. Mas não foi tão considerado. Ok, esses são os envolvidos no drama. Pelo menos os principais. Um breve currículo de cada um. Agora vamos começar a ver o que de fato aconteceu. Em 1949, o pastor T.E. Anhang, presidente da Associação Leste da Pensilvânia, ouviu uma mensagem sobre justiça pela fé na rádio do doutor Donald Gray Barnhouse. Barnhouse disse ao pastor Anhang que desde a infância estava familiarizado com os adventistas de seus ensinos e que, em sua opinião, a visão deles a respeito da natureza e obra de Cristo era satânica e perigosa. Porque quando o pastor Urum ouviu o sermão, o que ele fez? Começou a fazer contato e falou olha, eu apreciei muito o seu sermão. Eu achei muito bom. Aí, em resposta ao pastor Urum, veio o dono Borraz dizendo que ele sempre achou perigosa a nossa visão contra a natureza de Cristo, né? Porque qual era a crença predominante da natureza de Cristo dentro do adventismo? Que a natureza era pecaminosa. Eles achavam que isso era pecado porque eles não conhecem a definição de pecado. E a obra de Cristo era satânica e perigosa. Por quê? Porque Cristo não fez tudo na cruz. Eles achavam que era uma doutrina herética. Mas aí, vamos avançando. Agora, em 1950. Em 1950, Barnhouse, apesar de demonstrar uma postura amigável para o compastor Andrew, demonstrou sua opinião em seu artigo quando escreveu que o livro Caminho a Cristo era falso totalmente, uma verdadeira contrafação. Ele também escreveu que o livro promovia universalismo, erros satânicos e que Ellen White era uma fundadora de uma seita. Ele teve aquele contato amistoso. E aí, o pastor Urum falou o quê? Vou mandar para ele um Caminho a Cristo. Vocês conhecem muito bem a teologia do Caminho a Cristo, que ali apresenta realmente a necessidade de nós esvaziarmos completamente. Especialmente quando ele chegou na parte que diz assim, Deus exige perfeita obediência hoje, a mesma que era exigida de Adão antes do pecado. Quando ele chegou nessa parte, ele falou, é o cúmulo. É o cúmulo. E aí, ele se voltou com muita força contra o adventismo. Mas, pela atitude de Bauhaus com os adventistas, não era uma coisa, não era um comportamento tão comum. Ele realmente não gostava dos adventistas. E aí, quando ele teve esse livro em mãos, e ele constatou ali que realmente a visão de justificação pela fé era totalmente diferente, que não era somente o que Cristo fez por mim na cruz, mas é também o que ele faz dia a dia. Em mim, ele repudiou o livro. E aí, o que aconteceu em 1954, entra esse rapaz em ação. 1954. Em 1954, Bauhaus comissionou Walter Martin a escrever um livro que categorizaria os adventistas do sétimo dia como seita. Ele era editor da Eternity, revista de Bauhaus. Ele falou, olha, já que você está escrevendo um livro sobre o reino das seitas. Ele estava escrevendo. E os adventistas era um, estava cotado para poder ser um dos mencionados ali no livro. Tanto que ele foi colocado junto com esses aqui. As cinco principais denominações, professas, cristãs, consideradas seitas na época pelo mundo evangélico eram 1. Igreja dos Mórmons 2. Christian Sciences Ciência Cristã 3. Unity Unidade 4. Testemunho de Ovar e 5. A Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí, estaríamos encaixados aqui como seita. Os pontos controversos na doutrina adventista que incomodava Martin eram O que ele se preocupava? O que ele mais se preocupava conosco? São esses pontos. 1. O papel de Ellen White na Igreja Adventista do Sétimo Dia. 2. O papel da cruz na expiação. 3. O juiz investigativo. 4. A natureza humana de Jesus. 5. O conceito da Igreja Remanescente. E 6. O sinal da besta. Em especial, esses pontos latejavam na mente de Martin e automaticamente nos indicaria como seita. Mas o Walter Martin, eu acredito que ele era muito honesto. Ele falou, bom, se eles vão entrar no meu livro, eu preciso conhecer mais sobre eles. E ele começou a estudar muito o nosso material. Estudou muito, muito, muito todos os nossos livros de maneira que ele conseguiu ter uma compreensão ampla da doutrina adventista. e agora ele tinha a visão ampla das doutrinas e ele iria fazer 40 perguntas. As 40 perguntas estão aqui. É o livro, na verdade. Tanto que no início de cada capítulo tem a pergunta de Walter Martin. Aqui uma qualquer. Os adventistas do sétimo dia são acusados frequentemente de ensinar que a expiação foi completa na cruz. Esta afirmação é correta? Pergunta de Martin. E aí os adventistas então começaram a responder. Aí pergunta número 30. Os adventistas do sétimo dia com frequência são acusados e tal, tal. E aí vem a resposta dos adventistas. Então ele fazia as perguntas e os adventistas respondiam. É aí que está o problema, né? Quando eles sabiam que a resposta iria chocar com a crença dele, eles minimizavam ou davam uma mesclada da resposta. Vamos lá. Agora estamos em 55 já. 1955. Na primavera de 1955, Martin solicitou ao presidente da Associação Leste da Pensilvânia por recomendação do doutor Bernhausen uma reunião para dialogar com representantes da Igreja Adventista do sétimo dia em Washington. Ele foi honesto. Ele falou eu não vou colocar eles como seita antes que eu converse com a liderança deles. para saber realmente se esta é a visão doutrinária deles. Martin declarou que queria acesso direto aos líderes da Igreja Adventista do sétimo dia a fim de que pudesse lidar com o adventismo de maneira honesta. Aqui sempre vão estar as referências de onde foi tirado o texto. Angle, pastor, organizou uma reunião entre os evangélicos e os representantes adventistas. As reuniões começaram em março de 1955 entre Frum e Reed do lado adventista e Martin e George Cannell, professor de teologia do colégio missionário de Neyak em Nova Iorque do lado evangélico. Então o início foi com esses quatro personagens. Frum e Reed na ala adventista e Martin e George na ala evangélica. Começaram então as discussões sobre a questão doutrinária. O objetivo dos evangélicos era saber o quê? Como vocês acreditam. E aí veio o momento que tem um capítulo fabuloso aqui do pastor Epitio Douglas que ele fala assim perderam a oportunidade do século. Já pensou? Fizeram como Ezequias ao invés de eles terem aproveitado para poder pregar para eles e quem sabe qual teria sido o resultado. Eles perderam a oportunidade do século de evangelizar aquelas pessoas. As respostas dadas a essas perguntas viriam a compor o conteúdo do livro Question of Doctrine e resultaria numa eventual mudança na consideração de Martin em relação a IASD. A IASD ele mudou mas eu sempre achei que eles fossem assim, 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 assim mas que surpresa. Na verdade eles não creem como nós acreditávamos que eles criam. E aí todos conhecem esse personagem ele ainda vive o doutor Knight George Knight um grande extraordinário da nossa igreja. Esse tópico foi problemático porque os evangelistas evangélicos calvinistas com os quais estavam tratando criam que se Cristo teve uma natureza pecaminosa então necessariamente tinha de ser um pecador e se era um pecador não poderia ser um salvador. George Knight Questão sobre doutrina. Aí ele está mencionando uma das maiores dificuldades que os adventistas enfrentaram e que também que até está em questões sobre doutrina aqui. O assunto na página 2 o assunto mais problemático que os líderes adventistas tiveram que lidar foi a natureza humana de Jesus Cristo. Porque o mundo evangélico dizia o quê? Se Jesus tomou uma natureza pecaminosa logo ele é um pecador. Então como que iria se harmonizar isso? porque a ideia era contrária no mundo evangélico. Jesus não poderia ter tomado a natureza pecaminosa senão seria um pecador. Então realmente o próprio George Knight e o pastor Herbert Douglas que nesses dias ele já vivia lá nesses dias ele já atuava era um jovem teólogo o pastor Colin Staines também estava vivo nesses dias era um jovem teólogo também de 22, 23 anos eles como agora coadunar essa ideia? Se nós dizemos que cremos que Jesus tem natureza pecaminosa vamos continuar como seita e perigosos. Se nós dizemos que ele não tem natureza pecaminosa nós vamos estar dizendo vamos estar contrariando a nossa teologia. Aí por isso que ele coloca aqui que esse tópico foi problemático só que o que que eles fizeram? Na verdade usaram de astúcia eles colocaram títulos que poderiam se dar meio que dupla interpretação do tipo assim Jesus tomou uma natureza sem pecado mas o próprio Knight fala que foi desonesto o título porque isso aí é um fato a gente sempre creu que Jesus tomou uma natureza mas não teve pecado e aí dentro do tema eles expandiam a ideia apresentando textos da irmã White em que ela lança luz na crença adventista de que cremos que Jesus não teve pecado mas até aí tudo bem só que eles não foram a fundo no tema eles deveriam ter dito olha nós cremos que ele não teve pecado mas assumiu uma natureza pecaminosa que era o que tinha sendo registrado nos nossos livros o próprio Frum reconheceu numa carta escrita em maio ao presidente da associação geral que quase todos os líderes teólogos e pastores adventistas acreditam que Cristo tivera a nossa pecaminosa natureza o próprio Frum chegou a essa conclusão e nós vamos ver mais textos depois sobre aqui já é depois do livro é próximo à publicação do livro 1956 em setembro de 1956 Bernhaus escreveu um artigo revelador na revista Eternity anunciando os resultados das reuniões entre adventistas e evangélicos assim chocando muitos líderes adventistas e surpreendendo o mundo evangélico nesse período grande número de evangélicos conservadores se afastaram de Don Bauhaus e as inscrições da sua revista caíram muito porque acharam que eles estavam sendo conquistados pelos adventistas e começaram a se afastar do trabalho de Bauhaus e Martin a desconfiança de que os delegados adventistas podem ter ocultado a verdade da posição tradicional adventista é aparentemente confirmada na seção do apêndice do livro Questão sobre Doutrina sobre a natureza de Cristo na encarnação ali se vocês lerem essa seção vocês vão perceber aquilo que eu estava falando títulos que mascaravam a ideia real no apêndice tomou sobre si a natureza humana caída e sofredora degradada e contaminada pelo pecado olha a referência é essa aqui o próprio George Knight fala a visão que eles colocaram não é a visão de Ellen White ela acreditava como ele dissertou aqui no final o time de dezembro de 1956 lançou um artigo notificando as conferências declarando que os adventistas publicariam provavelmente na primavera seguinte uma nova e definitivamente definitiva declaração de sua fé uma nova e definitiva posição de sua fé seria publicado oi? e publicou eram questões sobre doutrina 1957 em fevereiro de 1957 Fromm escreveu num artigo sobre aspiração expiação na revista Minnesty esse é o tremendo escopo do ato sacrifical da cruz uma expiação completa perfeita e final pelos pecados do homem até aqui o pastor Andres permaneceu quieto porque ele entendeu que existia dificuldade e a dificuldade era real mas ele creu que a denominação poderia suportar os embates que viriam mesmo quanto a natureza humana de Jesus mas quando foi tocado no ponto da expiação foi o momento que ele teve que se manifestar publicamente por quê? porque retira o conceito de expiação que temos nós vamos estar removendo os nossos próprios marcos é suicídio e ele sabia que era suicídio e então quando foi publicado na revista ministério quando foi publicado esse artigo de Frum foi quando o pastor Andres teve que se manifestar porque ele viu que o negócio estava ficando mais sério em 11 de março de 1957 Andres escreveu a figure que era o presidente na época reivindicando que se o livro for publicado haverá repercussões até os confins da terra porque os fundamentos do adventismo histórico estão sendo removidos ele falou e falou se vocês publicarem esse livro o questões sobre doutrina vocês estão removendo os fundamentos da nossa doutrina não é num todo a imortalidade da alma é muita coisa boa o problema são doutrinas chaves que foram doutrinas específicas que foram mexidas expiação natureza humana etc o conceito de Ellen White também esse era o grande problema em 21 de junho escreveu novamente advertindo que se os líderes tolerarem as ações desses homens se tiverem permissão para atuar como autores ou aprovarem a publicação do livro devo protestar e me sentirei justificado pela voz e pela pena a revelar essa conspiração contra Deus e seu povo está em suas mãos dividir a denominação ou curá-la ele começou a fazer então um contato com quem poderia resolver o problema o pastor Figuir que era o presidente e as respostas não eram muito positivas e aí ele falou olha se não fizer alguma coisa eu vou ter que protestar no dia 4 de julho escreveu que achou difícil se concentrar enquanto Roma está queimando ou melhor enquanto o inimigo está destruindo os fundamentos sobre os quais estivemos construindo todos esses anos a própria essência de nossa mensagem de que no santuário do céu está ocorrendo agora mesmo uma obra de juízo e de expiação está sendo descartada retirem essa mensagem e estará tirando o próprio adventismo para mim irmão Figuir essa é a maior apostasia que esta denominação já enfrentou e certamente dividirá o povo não é apenas um ou dois homens que estão advogando essa monstruosa proposição mas um grupo de homens da associação geral mais um número de estudantes da bíblia com quem estão se reunindo então ele falou olha a preocupação não é só minha existem muitos outros conservadores por exemplo o redator-chefe da produção dos comentários bíblicos Francis de Nico era uma pessoa também ele até escreveu a Figuir também está aqui o pastor Herbert Douglas declarou registrou e falou olha Figuir diz para Nico diz para Figuir as ideias que estão no livro as ideias que estão sendo expressas no livro homens de pensamento maduro não poderão aceitar não poderão aceitar então muitos outros homens se manifestaram a nível de leigo nos Estados Unidos tinha um homem que era dono de uma gráfica ele publicava muito muito material ele também falou olha se não for feito alguma coisa a gente vai começar a falar contra a publicação do livro mas infelizmente o livro foi publicado né a revista Ministry de abril de 1957 mencionou o reconhecimento evangélico como um positivo e emocionante capítulo na história do adventismo é interessante que na Austrália justamente nesse momento tinha um pastor que a gente conhece que morreu agora há algum tempo pastor Russell Sten novo ele tinha 22 23 anos na verdade ele era médico né ele estava sentado na igreja e ele falou que parecia ser um culto normal quando um pastor levantou essa revista aqui com tom de vitória nós agora somos reconhecidos como corpo de Cristo pelos evangélicos na verdade era o início de uma trajetória drástica e eles estavam comemorando isso em junho aqui na sede da associação geral por um grande grupo foi enviado para a nossa liderança de todas as divisões do mundo o próprio pastor George Knight depois vocês leem a introdução aqui o próprio pastor George Knight falou que isso aqui não aconteceu e o pastor Herbert Douglas que estava lá na época trabalhava na confecção do comentário bíblico falou que também não aconteceu o documento do questões sobre doutrina antes de ser publicado foi enviado para algumas pessoas e não para todos e ainda assim essas poucas pessoas que leram demonstraram a sua preocupação e não foi feito nada para se reparar aquilo que tinha sido observado não houve uma compreensão da parte dos representantes adventistas madura quanto as nossas principais diferenças doutrinárias com o mundo evangélico isso aqui foi o pastor Nicol e ele colocou de maneira muito educada ao escrever para o pastor Figuir olha referindo-se àqueles que estavam dirigindo as reuniões que não houve da parte deles uma compreensão madura quanto as diferenças doutrinárias que existiam entre os evangélicos e entre os adventistas em 12 de setembro Andresen escreveu um ultimato a Figuir de que iria ao público com seus protestos na primeira semana de outubro a menos que eu receba o seu pronunciamento de que irá considerar a questão antes ou durante o concílio outonal aqui foi a última oportunidade que ele deu de eles fazerem alguma coisa antes de se tornar a questão pública nesse concílio ele falou olha lá vocês vão ter que rever essas ideias fazer alguma coisa senão na primeira semana depois eu vou a público eu vou a público no fim de outubro início de novembro foi lançado o livro 7th Day Adventista Answer Questions on Doctrine então de fato o livro foi publicado o livro foi publicado não houve consideração e o livro foi publicado mesmo que homens de discernimento maduro tivessem dito olha vocês vão rachar essa denominação vocês vão dividir a teologia da igreja estes não são os marcos sobre os quais nós estivemos fundamentados até hoje e mesmo assim com desejo de serem aceitos com desejo de serem aceitos pelo mundo evangélico está aí a obra-prima lá já depois do livro agora em novembro de 1957 Bornhaus escreveu que o livro Questões sobre Doutrina é uma declaração definitiva que possa os escritos dos adventistas que tem sido independentes e contraditórios para com a sua liderança reconhecida e ainda o que aconteceu com aqueles que mantiveram sua visão o próprio Bornhaus estava reconhecendo que eles eram independentes eles eram rebeldes e olha só o que os líderes adventistas diziam destes que continuaram crendo como a igreja ensinava desde o início estes são classificados de a extrema lunática do adventismo e aí ele seguiu dizendo olha em todas as denominações não tem pessoas que são extremistas não tem pessoas que são radicais e aí claro que eles concordaram então no nosso meio também existem aqueles que são da extrema lunática e aqui no contexto da extrema lunática seriam os que criam na natureza humana de Jesus pós-lapsariana página 15 pós-lapsariana então segundo o próprio Knight na época aqui ele diz este foi um problema natureza humana de Jesus real para os delegados adventistas uma vez que em pesquisa Frum descobriu que quase todos os líderes adventistas eram pós-lapsarianos então quando ele diz que é da extrema lunática ele está falando que quase todos os líderes adventistas eram da extrema lunática que aquela não era a visão real da igreja sendo que era 1958 1958 Raymond F. Cotron editor associado da Heville & Henry escreveu ao Roy Anderson em fevereiro de 1958 parece-me que nos numerosos diálogos que vocês tiveram com o doutor Walter Martin vocês foram sutilmente induzidos a comprometer a verdade ao declará-la em termos mais aceitáveis as igrejas evangélicas populares está vendo isso não é de visão é um pastor falando nesse caso ele está apresentando a visão dele quanto ao tema mostrando que eles se deixaram ser seduzidos quanto à discussão evidentemente vocês tentaram dar a doutrina da expiação nova imagem mas parece ser uma imagem duvidosa incerta é uma que nosso pai não pode aprovar as verdades distintivas proclamadas pelos adventistas do sétimo dia por mais de um século nunca foram populares em círculos teológicos e vão pensar que jamais serão ele está falando olha se manter a nossa doutrina como ela é nós nunca vamos ser aceitos já leram o que o irmão White fala no livro grande conflito que sempre seremos uma seita sempre seremos considerados uma seita se os adventistas do sétimo dia negassem suas crenças distintivas para ganhar o favor e respeito dos evangélicos eles já não seriam mais adventistas bom ainda bem que não é eu que disse foi ele ele falou olha o livro questões sobre doutrina se vocês se vocês continuam a trabalhar com esse livro publicando e tal 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 legal que vocês estão negando vocês não serão o que vocês não serão mais adventistas vocês não serão adventistas vão ser evangélicos tanto que hoje nós somos reconhecidos como o que como evangélicos está vendo que esse homem escreveu há muitos anos atrás e não aconteceu justamente o que ele falou se vocês rejeitam esses marcos vocês vão ser evangélicos e hoje somos evangélicos ou pelo menos estamos encaixados já nessa categoria no dia 9 de março de 1958 Andrézinho escreveu choro por meu povo essa apostasia predita há muito tempo tenho avaliado o preço que terei que pagar ao continuar minha oposição mas estou tentando salvar minha amada denominação de cometer suicídio devo ser verdadeiro para com o meu Deus da forma como vejo as coisas e devo ser fiel aos homens que confiam em mim mais uma carta que ele mandou para Figuero em 24 de abril Rubem Figueroa escreveu o que aparentemente confundiu alguns foi o fato de se evitar certa fraseologia adventista e de se usar a terminologia atualmente empregada nos círculos teológicos quando publicamos nossa conclusão na revista Eternity em setembro de 1956 fomos recebidos com uma tempestade de protestos por pessoas que não tiveram a nossa oportunidade de considerar as evidências O que é que faltou é um powerpoint que vem antes desse que depois da fala de Figueroa aqui ele comemorando o livro falando das mudanças da fraseologia o pastor Don Barrause fez uma coluna falando sobre como os adventistas haviam sido injustiçados e que na verdade a visão teológica que se tinha deles não era aquela senão a visão de alguns poucos lunáticos extremistas dentro da denominação e aí ele fala olha muitos estão contra nós hoje é porque não tiveram a oportunidade que nós tivemos de considerar o assunto com a própria liderança deles ele está censurando aqueles que pararam de apoiar a Eternity e acusaram o posicionamento deles a favor dos adventistas 1961 Andrés perdeu suas credenciais no dia 6 de abril de 1961 no concílio da primavera da associação geral e morreu no dia 19 de fevereiro de 1962 como resultado em 19 de janeiro de 1962 ele escreveu uma carta intitulada Shotting The Watch Shot Dog atirando no cão de guarda ele perdeu as credenciais logo depois morreu mas entre a perda das credenciais de sua morte até o George Lett coloca Figuir e alguns outros foram fazer uma visita a ele e eles disseram aí são esses homens Figuir e os outros mais disseram que nesta reunião que eles tiveram Andres já no seu leito de morte ele pediu perdão por toda problemática que ele trouxe para a igreja porque foram ciúmes porque ele não foi chamado para participar das reuniões então pediu perdão mas é um pouco incoerente a informação por quê? porque pouco antes da sua morte o que ele escreve atirando no cão de guarda quem era o cão de guarda? era ele então obviamente que eles teceram uma informação que não condiz muito com a realidade de que ele pediu perdão por ter causado problema na verdade não ali foi para quê? para se mascarar e abafar a voz dele porque agora eles tinham informação o próprio Andresen reconheceu que estava errado o próprio Andresen reconheceu que estava errado agora nós não precisamos ficar com nada disso aqui vocês podem pegar e ler pastor George Knight está aí vivo até hoje ele colocou aqui as coisas que houve fraude do lado adventista o pastor Herbert Douglas também morreu agora dois, três anos atrás também falou que houve fraude por parte dos adventistas houve mudança na teologia adventista aspectos fundamentais da nossa crença foram alterados e o que é pior o que é pior é que hoje a maioria não sabe disso olha quando o inimigo trabalha ele sempre trabalha a longo prazo ele semeia com paciência ele não planta algo hoje para poder colher amanhã não por exemplo esse livro aqui o Estudos Bíblicos essa edição é de 49 o texto desta edição é o texto de 49 que vai justamente falar que Jesus tomou a natureza humana pecaminosa então na década de 80 ainda se usava a mesma edição olha só o tempo de mudança como foi longo agora hoje já não é mais Jesus assumiu a carne do pecado e cita Romanos 8.3 pronto não dá a ênfase que essa edição dá então o inimigo das almas está irado com a igreja e ele vai trabalhar meticulosamente e ao mesmo tempo paulatinamente para que as pessoas não se assustem olha para você matar um sapo cozido como é que você faz pega ele e coloca ele dentro da água quente não é? coloca ele na água bem confortável e aí vai esquentando vai esquentando vai esquentando e daí a pouco ele nem vai perceber que já está numa água quente o mesmo tem acontecido conosco com o passar dos anos nós vamos ver na próxima palestra tem existido a mudança está acontecendo a mudança está acontecendo nós estamos acompanhando a mudança e não estamos nos perguntando mas como é que era antes? sempre foi assim? a nossa igreja sempre creu que Jesus era pós-lapsariano? a nossa igreja sempre creu que uma criança nasce com pecado? gente olha eu vou colocar aqui em termos claros se a criança nasce com pecado isso é o que? qual doutrina é? pecado original ah, mas não fala essa palavra não mas não é a minha inteligência me diz que se uma criança nasce com pecado nasce pecadora isso é o pecado original é então assim às vezes você choca quando você fala isso por exemplo dizer que Deus elegeu pessoas para serem salvas e pessoas para serem perdidas qual doutrina é essa? calvinismo calvinismo, né? ok é predestinação ok é quando Jesus voltar é ensinado o que? nós vamos cessar o pecado não é assim que se ensina? que quando Jesus volta que a gente vai parar o pecado? que a vitória sobre o pecado não vai acontecer antes só acontece quando Jesus vem isso vai pecar até Jesus voltar agora interessante por que que Jesus vai transformar os pecados dos adventistas mas não vai transformar do resto do mundo? porque se de todo jeito ninguém vai ter alcançado qual será o critério para se para se purificar ou não do pecado na vinda de Jesus? por que que não purifica o meu avô a minha avó que são idôneos mas não são adventistas por que que não purifica na final todo mundo já que vai purificar alguns é incoerência então isso é predestinação é a porta da graça onde fica então pra que também fechar a porta da graça se não vai mudar nada se vai continuar a mesma coisa pra que fechar a porta da graça então são incoerências teológicas que vão acontecendo e vão se acumulando e a gente não para para refletir por exemplo a irmã White fala que para se existir e a Bíblia também que adultério constitui divórcio não é? mas hoje em dia já não é adultério mais hoje em dia se a incompatibilidade for muito grave a ponto de existir coisas que comprometam a Bíblia diz que pode haver separação mas não divórcio e recasamento então as coisas estão mudando paulatinamente e as vezes a gente não tem coragem de dar um nome e acontece o que acontece só pra fechar essa sessão olha só sabem por que que os adventistas não acreditavam que Jesus era pré-lapsariano antes? olha só um livro da igreja olha só por que que os adventistas pioneiros não acreditavam que Jesus era pré-lapsariano página 212 diz assim a igreja de Roma é chamada de Babilônia severino a igreja babilônica e sua religião foi um reestabelecimento da antiga religião babilônica ela tem pretensões de um sacerdócio com poderes e privilégios excepcionais justamente como fazia a antiga Babilônia pelo dogma da imaculada conceição da Virgem Maria eles negavam a antiga Roma antiga Babilônia eles negavam Virgem Maria nega a ver Deus em Cristo ter assumido a mesma natureza do homem caído exatamente como fazia a antiga Babilônia então na verdade quem é que acreditava que Jesus não tinha assumido uma natureza caída segundo o próprio adventismo Roma Roma então hoje quando eu digo que Jesus tomou uma natureza não caída na verdade essa doutrina segundo o nosso próprio livro veio de onde? gente nós não temos incoerência aqui ou não temos? se os antigos mesmo dizem olha aqueles que creem no pré-lapsearanismo estão crendo na doutrina de Roma e como que a gente agora como que vai ficar as nossas sacudades de teologia como vai ficar as nossas crianças que estão crescendo e qual doutrina eu vou ensinar? o que eu vou ensinar para ele? se eu ensino como está escrito aqui que ele escreveu antigamente ele já vai ser rejeitado desde pequeno se eu ensino como está sendo ensinado hoje eu vou estar contrariando ou pelo menos acreditando que estiveram errados todos os primeiros cristãos os mileritas desde 1833 para cá até 57 na verdade então temos uma incoerência e ela não está oculta é só ler os livros é só ler os livros abre os livros nós vamos ver tudo isso aí que é assim assado assim assado é uma nova luz muito bem recordado só que esta nova luz está fazendo o que com a antiga? está removendo a antiga ó se antes acreditava que Jesus tinha tal natureza e agora acredita que ele tem uma outra oposta aquela não tem ampliação aí é remoção e nós temos que tomar cuidado meus irmãos com tudo isso eu não estou dizendo que a igreja é Babilônia não é nada disso mas uma coisa eu entendi muito bem na minha vida auto cegueira não vai levar ninguém para o céu fingir que o meu filho não está viciado com drogas e continuar a minha vida como se nada fosse não vai salvar ele do problema não eu preciso reconhecer aqui tem um problema e eu tenho que trabalhar com isso e se a gente não toma uma decidida e madura decisão para reconhecer que estamos enfrentando uma crise como é que nós vamos contribuir? nós não vamos prestar para nada só vou servir para dar o que? para poder sustentar dar o meu dízimo esquentar o banco enfrentar os programas mas isso é um peso morto Deus não precisa de peso morto hoje ele precisa de pessoas que estejam na igreja mas ativas tendo noção do que está acontecendo e de alguma maneira tentando auxiliar para que o problema não continue olha é essa igreja que nós estamos hoje é essa igreja que vai se tornar triunfante não tem outra não o apocalipse diz que só tem sete não devemos esperar uma melhorada uma oitava não tem é sete nós estamos na última se nós não fizermos alguma coisa nós vamos continuar nesse estado vamos continuar não tem uma oitava igreja não tem nós somos a sétima igreja e última o que nós precisamos fazer é o que? nem que seja individualmente buscar o Senhor para que venhamos a fazer a nossa parte e assim influenciar os demais santificar a igreja a mulher é santa santifica o marido ímpio então um membro santo vai santificar a sua igreja também e é isso que Deus espera de nós irmãos lá no no para cá lá no no antigo Israel quando Jerusalém estava para ser destruída vocês se lembram que um personagem fazia o que na cidade de Jerusalém? vai ser destruído vai ser destruído e eles pegavam ele e faziam o que? batia e soltava ele e ele fazia o que de novo? essa tem que ser a nossa atitude essa que tem que ser a nossa atitude não é ah mas se eu falar talvez eu posso né ser prejudicado talvez eu vou ser cortado talvez eu não vou poder pegar o meu cargo igual outro dia uma pessoa falou olha as vezes eu fico com vontade de trazer uma mensagem de mais reavivamento mas eu tenho tanto medo que eu gosto tanto de estar no como diretor de temperança da igreja eu não queria perder o cargo do diretor de temperança então a gente não pode ter essa visão vamos ser igual o Andres nem que eu perca a minha membresia mas eu vou lutar até o final eu vou lutar até o final pra fazer alguma coisa não podemos ser covardes covardia em momento de crise é um pecado abominável diante aos olhos de Deus diz a irmã White então nós já vamos encerrar agora e no próximo estudo a gente vai retomar vendo alguns detalhes mais pra que todos aqui se tornem inescusáveis quanto qual deve ser a postura de cada um pra gente não sair daqui desempossar não não tá nada acontecendo não tem coisa acontecendo e nós temos que fazer a nossa parte e nós temos que